Tem perguntas ali do Eric. Obrigada, Eric, pelo superchat. Ele falou da regulação da mídia do Lula. Abraço, José. Abraço, Eric. É péssimo, né? É um projeto que o Franklin Martins, que é o responsável pela parte de comunicação do PT, desenhou para o governo Dilma, mas a Dilma não teve coragem de apresentar, porque teve uma pressão muito grande. Mas é basicamente você ter um tribunal administrativo, ou seja, do Poder Executivo, ou vinculado ao Poder Executivo, que decide se o que é verdade e o que é mentira. É um negócio meio bizarro. É, é regulamentar o que a mídia fala, daí é tipo o governo mandando. Exatamente, é censura. É uma censura, né? Só vai ter coisas boas, eu acho, sobre o governo. Ninguém vai querer que fale mal. É, exatamente. Todo mundo vai ficar com medo de falar mal. Mesmo que a lei não seja expressa, ah, não pode falar mal do governo. Todo mundo vai ficar com receio, porque a legislação vai dar margens para diferentes interpretações de diferentes juízes. Nossa, e o jornalista não vai poder dar a opinião dele. Às vezes a gente vê... Vamos lembrar, o Lula, quando o jornalista do New York Times fez uma matéria contra ele, o Lula tentou caçar o visto dele para ele ser proibido de entrar no Brasil. Meu Deus, a gente vê às vezes o pessoal ligando em redação, ligando em jornal. Exato, sem falar na pressão institucional. Então, o cara que tentou caçar o visto do jornalista para ele ser proibido de pisar no Brasil, porque ele fez uma matéria contra o presidente, imagino que não vai vir de projeto de regulamentação de imprensa. Nossa, imagino, não vai poder... Sei lá, fala mais nada. Pega mais água lá para você, não fica com sede? Vou pegar um desse energético aí. Um energético aí, olha lá, tem vários sabores. E se parar para pensar assim, meio que... Como é que fala? Não explicitamente, mas já tem uma regulação de mídia. Hoje, se não é de acordo com o viés e aquele ideal de quem está no topo, é só falar que é fake news, eles derrubam a publicação, derrubam o conteúdo, mandam prender a pessoa. Sei lá, o Twitter, assim, é meio regulamento, assim, as coisas, assim, do jeito dele e tal. E não querendo... Parece, né? Assim, parece ser, né? E eu vi que o Elon Musk está querendo, parece criar uma rede social dele. É, eu vi ali. É, porque tem aquele negócio, né? A partir do momento que a rede social, né? Ela edita, fala o que é certo ou errado, ela tem que... Como que... Ela tem... Ela é responsável, alguma coisa assim, né? É exatamente isso. A nossa lei, a nossa Constituição diz que o meio de comunicação, ele é responsável por aquilo que é publicado, né? Então, a Globo lança uma matéria, se ela lança uma matéria, sei lá, falando que determinada creche, o administrador da creche é pedófilo. E aí é mentira. E acabou com a vida do cara. A Globo é responsável por aquele conteúdo que foi publicado. Rede social tem uma natureza diferente. Sim. Por quê? Porque rede social não tem controle editorial. O Twitter, ele não olha o que eu vou publicar antes que eu publique. A gente não trabalha pra ele. Diferente da Globo, que vê o que vai publicar antes do que publica. Diferente no rádio, no jornal, de qualquer coisa. Por isso, não é responsável pelas publicações. Porém, aí tem essa discussão jurídica, né? Porque a lei é cinzenta. Se o Twitter quer fazer um controle de conteúdo, de acordo com as suas políticas, que vai para além do que a lei determina, pode se argumentar que virou, tem características de veículo de comunicação. Porque aí decide que tipo de conteúdo é divulgado ou não. Aí passa a ser corresponsável por aquilo que é publicado. E aí, pra mim, essa interpretação, assim, primeiro, tem dois problemas aí e é delicado tratar desse tema, porque não tem uma solução clara. Porque, ao mesmo tempo, que é complicado também o Twitter arbitrariamente tirar uma publicação do ar, por outro lado, o Twitter ser responsável por tudo que é publicado no Twitter, amanhã, o dono do Twitter é preso por pedofilia, tráfico de armas, tráfico de drogas, coisa que ele não viu, mas que foi veiculado. E aí, inviabilizou o modelo de negócios dele, ele vai embora. Nossa, é terrível isso. Outro dia eu tive uma foto no Twitter. Foi excluída minha postagem. Eu tenho um gatinho, um sphinx, ele não tem pelo. É pequenininho. Eu estava com a perna cruzada, tirei foto com ele, assim, no meu colo. Acharam que eu estava sem roupa, tirando foto. Era um gato. Pelo amor de Deus, excluíram a minha publicação. Tudo bem, eu nem quis publicar, nem briguei, posto pouca coisa lá. Eu fiquei, sei lá, deve ser robô. É, tem também inteligência artificial que tira automaticamente quando acha que é pedofilia, que é nudeza, etc. Falando no papo mais de nerdice também, não sei se você viu o rumo que a internet está tomando e alguns pesquisadores estavam falando que o rumo que vai ser utilizado hoje, hoje não, né, no futuro, para a internet, para acabar com fake news, vai ser inteligência artificial. É, ela vai ter uma partida. Vai ser enviesada essa inteligência artificial. Dificilmente ela é neutra. Todas as inteligências artificial que a gente viu que colocaram publicamente, elas ficaram enviesadas aprendendo com a própria pessoa. A pessoa que escreve na rede social, mas tem determinado comportamento, a maioria, talvez ela... É, iguais àqueles. Eu não me lembro o caso exatamente, né, mas aqueles robôs de interação, né, que aprendiam com quem conversa, botavam no Brasil, o robô estava chegando, mandando um cara para a PQP. Acho que teve um negócio de alimentação, alguma coisa assim que colocou. Será? Daí tiraram o robô. Nossa, depois procura aí, gente. É, acho que eu vi alguma coisa assim. Ah, não, mas aqui no Brasil os caras deixaram o robô racista, deixaram o robô... Deixaram o robô racista. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí